Caranguejo não é peixe, caranguejo peixe é Caranguejo só é peixe na enchente da maré Ora palma, 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 ora pé, pé, pé Ora roda, 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 caranguejo peixe é Palma, 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 pé, pé, pé Roda, 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 caranguejo peixe é Palma, 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 pé, pé, pé Roda, 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 caranguejo, peixe é Caranguejo não é peixe, caranguejo, peixe é Caranguejo só é peixe na enchente da maré Na enchente da maré Caranguejo não é peixe, caranguejo, peixe é Caranguejo só é peixe na enchente da maré Na enchente da maré Ora, palma, 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 palma Ora, pé, pé, pé Ora, roda, 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 caranguejo, peixe é Palma, 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 pé, pé, pé Roda, 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 caranguejo, peixe é Palma, 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 pé, pé, pé Roda, 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 caranguejo, peixe é Palma, 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 pé, pé, pé Roda, 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 caranguejo, peixe é Caranguejo não é peixe, caranguejo, peixe é Caranguejo só é peixe na enchente da maré Na enchente da maré